Música Os grupos chamados Zés Pereiras são característicos das festas e romarias do norte de Portugal. Esses grupos desfilam pelas ruas tocando instrumentos de percussão, caixas de rufo, timbalões e bombos, assim como aerofones melódicos, píferos e gaitas de fóreo, por vezes acompanhados de gigantes e cabeçudos. A constatação da existência de uma diversão carnavalesca conhecida como Zé Pereira em Portugal do século XIX parece apontar para a forte influência lusitando no surgimento da brincadeira no carnaval brasileiro. A categoria Zé Pereira só se fixaria na segunda metade do século XIX. O termo era usado para qualquer tipo de bagunça carnavalesca, acompanhada de zabumbas e tambores. Abordaram o tema com profundidade, destacando a multiplicidade de formas e conceitos que podiam envolvê-las diversas brincadeiras chamadas genericamente de Zé Pereira. Um momento importante na fixação da brincadeira seria a encenação em 1869 de uma burleta carnavalesca intitulada Zé Pereira Carnavalesco. O sucesso da apresentação deveu-se principalmente a versão para o português da música tema francesa, que se transformaria num verdadeiro hino carnavalesco, sendo tocado até hoje. E viva o Zé Pereira, pois a ninguém faz mal. E viva a bebedeira nos dias de carnaval. A partir daí o conceito da brincadeira do Zé Pereira iria adquirir afeições tipicamente brasileiras, associando-se à alegria característica das ruas da folia. Uma curiosidade, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, no período do carnaval pode-se assistir ainda hoje ao desfile de Zé Pereiras, em forma muito semelhante à tradição portuguesa. O mesmo ocorre no ribeirão da ilha em Florianópolis, Santa Catarina, embalados por sambas e machinhas. O tradicional curso do Zé Pereira reúne uma gigantesca carreata pré-carnavalesca na cidade de Teresina, Piauí, com carros enfeitados e foliões fantasiados. Almirante, um dos raros escritores e atores radiofônicos, folclorista, atribui a um lusitano, José de Azevedo Paredes, ou José Nogueira, a autoria da barulhenta troça carnavalesca, que Zé Nogueira era sapateiro, e que a ideia de bater, desabombar, nasceu à necessidade de, diariamente, bater as solas. Mas, de nenhum modo, o tal se chamaria, certamente, Zé Pereira, pois o nome Zé Pereira já existia em Portugal. E lá, Pereira era o nome pelo qual era conhecido o bombo, em linguagem chula. Lá, se cantava o ritmo das pancadas do bombo, ou zabumba, Zé Pereira, Zé Pereira, Zé Prum, Casaco de Chita, Remendo Notum. Informação que pode ser confirmada, ao ler Adolfo Portela em Agueda. Comprovada, sim, abundantemente a existência da palavra Zé Pereira em Portugal, expressamente, justamente, o bombo, ou zabumba. Tem que ser afastada a hipótese de ter, ou cortejo carnavalesco, recebido o nome de algum lusitano. Quanto à música, o lerante informa que no começo ninguém cantava por ocasião do Zé Pereira, e só quando apareceu a marchinha Pompers em Nantes, é que se passou a cantar com a melodia de tal música. E viva o Zé Pereira, que a ninguém faz mal, e viva a bebedeira dos dias de carnaval. Em Alagoas, havia a seguinte variante. Viva o Zé Pereira, viva o carnaval, viva o Zé Pereira, que a ninguém faz mal. Quanto à hipótese de Galê, o que pode ter acontecido é que as passeatas dos cucumbas, tenha feito a fusão com as passeadas do Zé Pereira, aproveitando seus negros destas últimas, para saírem à rua, com seu célebre cortejo histórico religioso. A hipótese da tradição de construir os bonecos gigantes, ter surgido na Europa, provavelmente durante a Idade Média, começado com as religiões pagãs, na expressão de seus mitos, ficando muito tempo escondidos, por medo da Inquisição. Chegaram ao Brasil com os portugueses, desfilando inicialmente em procissões e festividades religiosas, na figura de bufões, ou reproduzindo os santos católicos. Em São Bento do Sapucaí, estado de São Paulo, foi criado o Museu do Zé Pereira. Em São Bento do Sapucaí, a tradição dos bonecões começou alguns anos, após a fundação da cidade, início do século XX, contrariando o que muitos pensam. começou antes dos bonecos de Olinda, em 1931. Surge, então, um boneco que toma conta das ruas de São Bento. Seu nome se relaciona ao fundador da cidade, o tenente José Pereira Alves. Em Portugal, no século XIX, sua imagem se relaciona a um coronel. Usa paletó, gravata, barba, bigode e sua tradicional cartola. Em São Bento do Sapucaí, pioneiro nos bonecos, sabe-se que os irmãos Antônio e João Cortes não ficaram conhecidos apenas para subirem a pedra do baú. Localizada no bairro do Paio Grande, em terras de José Vicente dos Santos, iam de molde para a face do Zé Pereira e, depois de bem seca, começavam a cobrir com pedaços de jornais. Jornais com grude feito de farinha de trigo, até ficaram com uma textura relativamente forte. Para a pintura, usava-se tinta em pó com clara de ovo para o brilho. O corpo do boneco tinha uma armação de jacá de bambu. Em suas mãos, eram feitos de areia, revestidas com napa. Em 1960, Bento Cortes, filho de Antônio Cortes, passa a confeccionar os bonecos e a responsabilidade dos mesmos passaram a ser da Prefeitura Municipal. Em 1970, Bento aprende a atender esculpir em isopor, substituindo assim as cabeças, que eram feitas de jornal. Em 1992, José Vicente da Silva toma frente da confecção dos bonecos, confeccionando os atuais Zé e Maria Pereira. Em 1994, fora criado o Kiko, o Pereirinha. Em 1996, a Marinha, filhos do casal. Já em 2008, foi a vez do Tomé e Améria entrarem para a família. O casal tem como filhos o Diego e o Zé Neguinho. E um novo Kiko foi feito para substituir o antigo, que acabou se quebrando. Atualmente, a família Zé Pereira é a maior manifestação cultural de São Bento do Sapucaí, arrastando multidões de crianças e adultos pelas ruas da cidade nos 30 dias que antecedem o carnaval. Os bonecões já participaram de vários eventos importantes, como a Festa do Estado em Brasília, apresentações em cidades da região e em 2017, na Feira Internacional de Turismo em São Paulo. Mais que um ícone do carnaval, a família Zé Pereira é um símbolo na cidade de São Bento. Legenda Adriana Zanotto